Música Olá meus amores lindos, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é um vídeo que foi muito pedido já Que é uma make inspirada na Kylie Jenner e etc e tal E eu resolvi me inspirar nas gringas no geral, né? Que esse é um make padrão, que todas elas usam Então se você achou legal, se você curtiu o título do vídeo E se interessou, é só continuar assistindo Então gente, eu vou começar usando um primer bem iluminador Que é estilo as Kardashian mesmo Estilo as gringas, elas estão com a pele muito iluminada Elas estão amando essa pele iluminada E daí eu vou passar por todo o meu rosto Daí depois, gente, a gente vai pra base O ideal é uma base um pouco mais fininha e leve Pra a pele ficar justamente com aquele ar iluminado Porque se a gente pesar muito na base, vai ficar bem rebocado o rosto E não é isso que nós queremos aqui Eu vou pegar um pincel de base assim E vou fazendo movimentos circulares no rosto, tá? Porque isso vai dar tipo um ar aveludado, um airbrush mais natural, tá? Eu quero essa make, pelo menos pra pele, o mais natural possível, tá gente? Agora, gente, eu vou pro corretivo Que é um passo a mais Porque o corretivo já puxa também pra iluminação Eu vou começar usando esse aqui primeiro nas olheiras Que é o que eu mais gosto Que não craquela Esse corretivo é maravilhoso porque não craquela Então, a gente vai começar fazendo isso aqui Puxando do cantinho do olho E descendo mesmo Até a marquinha da boca aqui, ó Fazendo um triângulo mesmo Porque vocês sabem que é A marca registrada das garachas, né? E pode parecer meio assustador de começo Mas, gente, isso aqui Funciona maravilhosamente bem, tá? Então, ó Agora, eu vou pegar tipo uma beauty blender Pra também dar um ar bem mais natural E vou só dar batidinhas nisso aqui Pra poder se harmonizar, né? E se homogenizar Com a base, tá gente? Que a gente fez Pode subir aqui também pra pálpebra móvel Então, gente Depois que a gente fez toda a homogenização de pele Vamos agora pra iluminação Que é uma das partes mais importantes Dessa make Normalmente, os pontos de iluminação do rosto São esses que eu vou fazer agora Então, vamos lá, gente Começa aqui No nariz, tá? Sempre uma linha reta Tem que deixar mais reta possível Não desce pra cá, tá? Começa aqui na ponta do nariz Daí, você vai fazendo esses gistinhos aqui na sua testa Um no meio, um pra cá, um pra cá Outro pra cá e outro pra cá Tá? Parecendo assim, tá? É uma tribo Uma coisa do tipo Mas não é, tá gente? Vai dar certo Daí depois Você vai fazer aqui, ó Isso aqui Vai deixar tua boca Mais empinadinha pra frente Isso é muito importante Daí aqui embaixo Você faz um círculo No seu queixo Vai fazer de qualquer jeito Só pra... Depois a gente vai espalhar tudo Agora aqui Não é aqui em cima, tá? Não é na maçã Aqui é que vem o contorno Que é a parte... O bronze é mais escuro É aqui, ó Pra gente iluminar isso aqui Então vamos pegar a mesma Beauty Blender Que a gente pegou antes E vamos só, né Dar umas leves batidinhas Umas leves Então, gente Agora depois que eu iluminei a pele toda Vamos fazer os contornos Que é de extrema importância E as gringas amam aquela pele bem contornada, né E a gente fez o iluminador aqui O iluminador aqui E o contorno é mais em cima Que é pra evidenciar as maçãs do rosto, tá? Eu tô com esse contorno aqui Ele é da Lune 04 Eu vou deixar o link de venda aqui embaixo, tá? E ele é muito bom E é em bastão, né? O que ajuda bastante O nariz, gente É um pouco mais difícil, né? Que você tem que Deixar bem retinho a linha Mas se você também não conseguir E não tiver muita prática A gente consegue consertar isso com um pincel, tá? Daí eu gosto de pôr um pouquinho aqui também, assim Pra quem tem testa grande Isso é super legal Dá uma impressão que é menor E agora também Com a Beauty Blender Só esfumar O nariz, gente É a parte mais complicadinha Porque tem que ficar perfeitinho, né? Porque uma linha são funcionários que é trouxe Daí é bom você sempre estar com um pincel de corretivo Que não esteja muito corretivo no pincel Mas os restinhos pra você ir consertando aqui, assim, ó Porque depois que você dá uma esfumada com a Beauty Blender Ele meio que, né? Dá uma escapada aqui do contorno Aí você consegue deixar bem bonitinho Daí depois, pra gente terminar A gente pode passar o pincel de base Que também já tá com o produto, né? Que a gente passou antes E daí dá umas batidinhas, assim, ó Por cima Pra, né? Deixar um pouco mais... Mais clarinho Porque, assim, tá muito escuro ainda No caso que eu sou branquinha Precisa ficar um pouco mais claro Senão fica muito em evidência Então, gente Depois que você fez tudo isso, né? Com a possibilização E tá tudo bonitinho já Tudo homogêneo Você fica olhando, tá, gente? Pra não ficar aquela coisa também muito marcada Porque é feio Agora, gente Eu vou passar o pó compacto Ah, quem gosta Ah, quem não gosta Tipo, pra mim não tem make sem pó Então, assim Se você não gosta, tá? Não precisa Mas como minha pele é muito oleosa Não rola sem pó Então Então, gente Depois que eu acabei com o pó Eu vou pegar esse trio aqui Da Debaldo Maravilhoso Que tem iluminador Tem tudo E vou dar uma reforçada aqui No contorno E também na iluminação Que a gente fez Era demais, tá? Daí eu vou reforçar também aqui, tá, gente? No nariz Mas bem pouquinho Gente, tá uma febre De blush Meio rosado, sabe? E eu sempre gostei Então, vamos lá Passa em cima Do bronzer que a gente fez Não traz pra cá Vamos pra make A parte aqui dos olhos E o que é que acontece As gringas E a Kylie No geral, né? Que eu tô me inspirando Na Kylie Jenner Elas não usam muitos tons Nem make nos olhos Muito carregada O negócio é a pele Que vocês viram Foi um pouco mais de embalagem A gente já fez Nos olhos É algo mais bem simples, né? Aqueles tons de marrom Tons frios, né? Vou começar com essa sombra aqui Bem marronzinha O meu côncavo Esfumando bem legal E puxando Porque a make É basicamente isso, tá, gente? Ó, movimentos circulares Aqui No seu côncavo No seu côncavo Segue o contorno Do seu côncavo, tá? E traz um pouquinho aqui Pra pálpebra móvel Os tons usados São aqueles bem terrosos Bem marrons mesmo, gente Daí agora Eu vou pegar esse tom aqui Que é tipo um caramelo E vou passar Desde o comecinho Da pálpebra móvel Até o final Pra ela ir encontrando, tá? Com esse côncavo Que a gente fez Daí, gente Não vamos usar delinhador, tá? Vamos usar uma sombra preta E um pincelzinho assim Daí a gente vai fazer O caminhozinho do delinhado Mas vai ser uma coisa Bem mais sutil, tá? Porque é esse O estilo da maquiagem Que eu tô propondo Aqui pra vocês Não é de ficar muito marcado não Tá, gente? Mas também Se vocês quiserem usar delinhador Fica à vontade Então, gente Agora eu vou só finalizar com rímel Se vocês quiserem Pode pôr o cílio postiço E é isso aí Então, gente Já finalizei aqui tudo Só falta o batom E como a make É inspirada na Kylie Jenner Não poderia faltar Algumas de Kimber E, gente Não sei se vocês já viram Esse negócio aqui É muito engraçado Você põe a boca Fica É momentaneamente Fica só por um período de tempo Mas pelo menos Dá pra tirar foto Porque essa make aqui Gira em torno das fotos Que todo mundo quer saber Como é que tira aquela foto De maravilhosa Mas enfim Daí se você não tiver isso aqui Você pode contornar Os seus lábios todos Pra eles ficarem maiores E passar bem iluminador Aqui também Passar muito iluminador E contorna Mas se você tiver Alguma coisa pra fazer isso aqui Não faz um copo de vidro Pelo amor de Deus Se é algum copo de plástico Do tamanho da sua boca Que você põe Faz Porque isso aqui Vai deixar suas lábios Bem maiores, tá? E não fica muito tempo Com isso na boca, tá, gente? É só 30 segundinhos E ela já tá com a diferença, tá? Isso aqui vende Naquelas lojinhas da China Então vamos lá Então, gente Óbvio que você não vai ficar com a Mas dá uma inchadinha a mais, tá? E eu vou passar esse batom aqui Que dizer o que fala desse batom, né, gente? É idêntico ao da Kylie Jenner Que ela vende lá na lojinha dela E tudo mais É o da Vult É maravilhoso Cor 14, tá, gente? Se vocês acharem Maravilhoso Que ninguém acha mais Esse batom em canquinho Então, amor Essa foi a make Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Que as dicas tenham sido úteis pra vocês Vocês possam reproduzir aí Na casa de vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida Deixa aqui no comentário Eu vou tentar responder todo mundo Não se esqueça De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrita De clicar em gostei Se você realmente gostou do vídeo Tá bom? E me seguir nas redes sociais Estão todas aí aparecendo na tua tela E tudo aqui linkado embaixo, tá? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau